143, vamos agora para a capital, Campo Grande? Vamos ao vivo agora então com a participação do Gerson Vassoufi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia para você! Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou atualizar para vocês aí em Três Lagoas uma situação que a gente vem acompanhando aqui de Campo Grande, é sobre um rebanho lá em Rio Verde que ficou abandonado e alguns gados acabaram morrendo também e o dono desse rebanho, o dono dessa fazenda foi preso por maus tratos dos animais também, por eventuais danos ambientais aí. Bom, a atualização é o seguinte, o dono dessa fazenda localizada então lá no município de Rio Verde, as margens do rio Taquari, onde esses gados morreram, onde cerca, só para a gente ter uma noção, cerca de mil cabeças de gado foram abandonadas sem água e sem alimento, então esse dono lhe foi liberado após prestar depoimento na delegacia local de Rio Verde. A Polícia Civil informou que o homem de 62 anos foi preso na manhã do domingo pelo delito de maus tratos aos animais, que tem pena prevista de três meses a um ano de detenção e ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência. De acordo com o delegado que está acompanhando esse caso, devido ao fato de apenas ser inferior a dois anos, não foi possível a atuação em flagrante então desse delito. O autor saiu da delegacia sob o compromisso de cuidar dos gados que ainda sobreviveram e arrumando aí alguma alternativa para liberar a água e para eles matarem a sede esses gados. O Ministério Público fará a fiscalização para verificar se as ações compromissadas serão cumpridas. O que aconteceu, além desses gados que eram deles que foram encontrados agonizando nas margens do Rio da Aquaria, durante inspeção na fazenda dele também encontraram outros gados mortos sem se alimentarem, gados mortos dentro da piscina, a fazenda toda sem nenhum cuidado, então ele realmente foi punido por maus tratos. Mas ele ainda vai ser multado pelos eventuais danos ambientais na região e isso a gente vai continuar acompanhando aqui em Campo Grande. Esse pecuarista havia sido preso pela Polícia Militar Ambiental que multou o fazendeiro em 3 mil reais por unidade de cabeça de gado, o correspondente então a quase 3 milhões de reais por dia. Então, de acordo com a polícia, de acordo com nota, os bovinos avaliados aproximadamente entre 1.750 reais e 2 mil por cabeça, cuja infração deixará de ser aplicada a partir da data em que o atuado apresentaram ao órgão ambiental documentos que comprovem a regularização da situação que deu caso a lavratura de infração. Então, se a gente somar aí esse delito que ele recebeu por 3 mil reais por unidade de cabeça de gado, vai dar mais 3 milhões de reais em multa a esse fazendeiro. Ao todo foram contabilizadas pelas autoridades, até o momento, 268 animais mortos e outros 716 que estão desnutridos. Então, já era uma situação de maus tratos mesmo. Então, é muito risco e eles estão também, esses que estão desnutridos, estão em risco iminente de morte. Então, agora a polícia segue acompanhando com isso. O autor, o dono desses gados foi solto, mas ele tem esse compromisso também já, junto à delegacia, junto à polícia, de agora cuidar desses gados que sobreviveram e não continuar com o cenário de maus tratos que estava antes. Ana, tem bastante matéria lá no nosso portal falando sobre esse assunto para quem quiser acompanhar todos esses detalhes. E hoje nós ainda vamos falar no jornal CBN Campo Grande, estou fechando uma matéria agora, falando sobre os riscos ambientais que vem da doença do botulismo quando animais mortos fica essa carcaça ali no rio. Então, a gente ainda vai abordar esse assunto hoje no jornal CBN Campo Grande. Perfeito.